Quando a gente está no nosso dia a dia, na nossa casa, a gente encontra formiga, a gente encontra barata, olha que interessante, a gente lá na nossa comida, a gente encontra uma baratinha, exemplo, no bolo, barata, aí joga fora. Mas se a gente encontrar uma formiguinha, a gente até pega a formiguinha e coloca, olha, é um ser vivo, é um ser vivo. Mas galera, fique sabendo que a formiga é mais suja que a barata. Mas se eu chegar, mesmo que eu chegue lá na sua casa e você está para jogar o bolo com a barata fora e vai comer o bolo com a formiga, eu falo, olha, a formiga é mais suja que a barata. Você vai dizer, não, mas a barata é feia. Então você analisa por quem é feio. Quem nunca fez, pegou lá tomando um suco e tinha uma formiguinha lá, o que você fez? Pegou o seu dedão, tirou a formiguinha e bebeu. Tivesse o baratão, você ia fazer isso? Não ia fazer isso? Galera, a nossa vida toda a gente comeu formiga, quando eu era menor, não sei se já aconteceu com vocês, o meu irmão, ele me enganava e quando tinha formiga no pão, ele, olha, pode comer. Ah, não, formiga. Faz bem para a vista. Deixa com os olhos claros. Galera, você não tem noção da quantidade de formiga que eu comi na minha vida pensando que eu ia ficar com o olho claro, tá? E o pior, quando eu não queria comer, ele pegava o pão e tostava o pão. Comia formiga tostada. Comia formiga tostada. E eu acreditei por muito tempo, já foram feitos pesquisas e a formiga não faz bem para a vista, tá? Não faz bem, não tem nada. Então para de comer formiga, para com isso. Deixa a formiga lá fazendo o trabalho dela, que ela tem outros trabalhos, tá? Deixa que a gente explica.